Eu sou um trator, sou grande e forte Empurro qualquer coisa pra onde for Eu sou um trator, sou grande e forte Empurro o dia todo Sou uma escavadeira grande e forte Cavo uns buracos muito grandes Sou uma escavadeira grande e forte Eu cavo o dia todo Sou uma betoneira grande e forte Faço a mistura do concreto Sou uma betoneira grande e forte Misturo o dia todo Eu sou um compressor, sou grande e forte Comprimo as estradas, alisando-as Eu sou um compressor, sou grande e forte Comprimo o dia todo Sou um carregador de empilhadeira Empilho para cima e para baixo Grande e forte Eu sou grande e forte Carrego o dia todo Sou um guindaste alto Grande e forte Do alto para o chão Do chão para o alto Sou um guindaste alto Grande e forte Trabalho o dia todo Sou um caminhão basculante Despejo a sujeira onde for Grande e forte Eu sou grande e forte Eu sou grande e forte Despejo o dia todo Despejo o dia todo Bebê Emily É uma policial no seu carro de polícia A polícia está aqui A polícia está aqui Para a gente atravessar Para a gente atravessar A gente olha para os lados A gente olha para os lados Porque os carros vão e vêm Porque os carros vão e vêm Se precisamos de ajuda Se precisamos de ajuda Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Oi, bebê Emily Quer que eu te mostre O meu carro de polícia? Olha Essas são as luzes Do carro de polícia Elas mostram as pessoas Quando estou com pressa Não tenha medo, bebê Emily A sirene permite que os bandidos Saibam que eu estou aqui A polícia está aqui A polícia está aqui Quando saímos para brincar Quando saímos para brincar Quando vamos à escola Quando vamos à escola Segurança ela vai dar Segurança ela vai dar Quando precisamos dela Quando precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Precisamos da sua ajuda No supermercado Estou a caminho Bebê Emily e papai Por que vocês não dão uma volta No carro de polícia? Tá bom, bebê Emily Vamos colocar o cinto de segurança A polícia está aqui A polícia está aqui Toda hora, quarta, dia Toda hora, quarta, dia A sirene toca alto A sirene toca alto Ela deve estar chegando Ela deve estar chegando Quando precisamos dela Quando precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Por favor, não chore Eu estou aqui para te ajudar Você está perdido? Oi Essa é a sua mamãe? Obrigada, policial Só estou fazendo o meu trabalho, senhora A polícia está aqui A polícia está aqui Se a gente está sozinha Se a gente está sozinha Se algum dia nos perdermos Se algum dia nos perdermos Ela vai nos ajudar Ela vai nos ajudar Quando precisamos dela Quando precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Tem alguém ferido? Eu preciso ir ajudar A polícia está sozinha A polícia está aqui A polícia está aqui Se a gente se machuca Se a gente se machuca Se nossa bicicleta tola Se nossa bicicleta tola Fica presa sem sair Fica presa sem sair Quando precisamos dela Quando precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito nossa amiga A polícia está aqui Ela vem com a sirene E é muito nossa amiga A polícia está aqui E essas são só algumas das coisas Que eu faço no meu carro de polícia Bebê Corpo de Bombeiros Olá, meninos e meninas Obrigado por virem ao dia De visitação ao Corpo de Bombeiros Hoje nós vamos mostrar E contar tudo Sobre o caminhão de bombeiros Eba! Olha o carro dos bombeiros Dos bombeiros, dos bombeiros E o carro dos bombeiros Apaga os incêndios Usamos o caminhão de bombeiros Para nos ajudar a apagar incêndios Ele tem muitas coisas legais Como esse gancho para puxar as coisas E uma escada para alcançar prédios bem altos Olha o carro dos bombeiros Dos bombeiros, dos bombeiros E o carro dos bombeiros Com gancho e uma escada Mas alguém sabe o que mais o caminhão de bombeiros tem Que nós usamos o tempo todo? Eu sei! Sim? É uma mangueira Isso mesmo! E de onde pegamos a água para a mangueira? Eu sei! De um hidrante É, isso aí Pegamos de um hidrante Que se parece com esse Olha o carro dos bombeiros Dos bombeiros, dos bombeiros E o carro dos bombeiros Que espirroava Tenho certeza que todos já ouviram Um caminhão de bombeiros A caminho de um incêndio Eles podem fazer muito barulho Quem quer ouvir os sinos e as sirenes E ver as luzes piscando? Eu! E o carro dos bombeiros Dos bombeiros, dos bombeiros E o carro dos bombeiros Tocando a sirene Mas nem sempre apagamos incêndios com o caminhão Às vezes nós usamos para outras coisas Alguém sabe o que mais um caminhão de bombeiro pode fazer? Salvar gatos presos em árvores? Sim! Às vezes fazemos isso Olha o carro dos bombeiros Dos bombeiros, dos bombeiros E o carro dos bombeiros Descata os gatinhos Temos que estar prontos dia e noite No caso de recebermos uma chamada Fiquem para trás Olha o carro dos bombeiros Dos bombeiros, dos bombeiros E o carro dos bombeiros Está sempre alerta Corpo de bombeiros Não se preocupem Aqui está outro caminhão de bombeiros Voltando de um serviço Agora quem gostaria de olhar mais de perto O caminhão de bombeiros? Eu! Eu quero! É! 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 É isso aí! Uhul! Que demais! Isso! Olha o carro dos bombeiros Dos bombeiros, dos bombeiros Veja o carro dos bombeiros Do corpo de bombeiros É isso aí! E aí É isso aí Ah não, minha garotinha, você está com o nariz escorrendo. Se meu nariz escorre, se a barriga ronca, fico aborrecido, choro chateado. A garganta arranha, minha pele coça, se eu fico gripado, choro chateado. Tem que ir ao médico, ele é meu amigo, cuida bem de mim, fico longe do perigo. Nós vamos ao médico, atenção é limitar, fico logo bom para brincar. A garganta arranha, fico logo bom para brincar, fico logo bom para brincar. Ah não, garotinha, você bateu a cabeça. Acho que precisamos levar você ao médico. Não precisa ter medo, o médico é nosso amigo. Se a pele já me picou, se caio do balanço, se tenho ferimento, choro chateado. Se a tosse é bem forte, eu tenho queimadura. O que a gente faz? Choro chateado. Tem que ir ao médico, ele é meu amigo, cuida bem de mim, fico longe do perigo. Nós vamos ao médico, atenção é limitar, fico logo bom para brincar. Oh, sabe o que é isso? É para quando eu faço check-ups. Um check-up garante que vocês estejam bem e fortes. Devo checar vocês dois agora? E quando eu checa, todo o meu corpo, sem o machucado, não há por que chorar. Não há nada de errado, forte com certeza. Pode até cantar, não há por que chorar. Tem que ir ao médico, ele é meu amigo, cuida bem de mim, fico longe do perigo. Nós vamos ao médico, atenção é limitar, fico logo bom para brincar. Cinco macaquinhos na cama pulando Um deles caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macaquinhos na cama pulando Quatro macaquinhos na cama pulando Um deles caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macaquinhos na cama pulando Três macaquinhos na cama pulando Um deles caiu a cabeça machucando Um deles caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macaquinhos na cama pulando Dois macaquinhos na cama pulando Um deles caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macaquinhos na cama pulando Uma macaquinhos na cama pulando Uma macaquinhos na cama pulando Ela caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macaquinhos na cama pulando Nenhum macaquinho na cama pulando Nenhum caio, a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Pute os macaquinhos na cama descansando O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mais que chulê Asapa na lavapa, na lavapa canaca Alamarala na laga, na lavapa canaca Mais cachalá Essepe nelevepe, nelevepequeneque Ele merele nelegue, nelevepepequeneque Me esquechele Essepe nelevepe, nelevepequeneque Ele merele nelegue, nelevepequeneque Me esquechele O sopo no lovo po, no lovo poconoco O lo morolo no logo, no lovo po poconoco Moscoxolo O sopo no lovo po, no lovo poconoco O morolo no logo, no lovo po po poconoco Moscoxolo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu Eram 10 na cama E um pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Nove, eram nove na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Oito, eram oito na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Sete, eram sete na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Seis, eram seis na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Cinco, eram cinco na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Quatro, eram quatro na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Três, eram três na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Dois, eram dois na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Toma a rolada, toma a rolada Todos rolaram e um caiu Ave a un na cama E o pequeno disse Toma a rolada, toma a rolada trèselin Aqui vamo' nós de novo Aqui vamo' nós rodando Aqui vamo' nós de novo Tudo na noite de sábado Aqui vamo' nós de novo Tudo na noite de sábado Coloca sua mão de neita Tira sua mão de neita Sacode sua mão de neita E vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Coloca sua mão esquerda, gira sua mão esquerda Sacode sua mão esquerda e vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Coloca seu pé direito, tira seu pé direito Sacode seu pé direito e vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Coloca seu pé esquerdo, tira seu pé esquerdo Sacode seu pé esquerdo e vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado Coloca seu corpo inteiro, tira seu corpo inteiro Sacode seu corpo inteiro e vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo, aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo, tudo na noite de sábado O fazendeiro tinha um tal, seu nome era Pingo P-I-N-G-O 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 Seu nome era Pingo O fazendeiro tinha um tal, seu nome era Pingo P-I-N-G-O 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 Seu nome era Pingo O fazendeiro tinha um tal, seu nome era Pingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um tal Seu nome era Bingo N-G-O N-G-O Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um tal Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo N-G-O O fazendeiro tinha um tal Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo N-G-O Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe cuida deles, estão seguros Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe vê-os brincar Mamãe ensina eles quando ter medo Com carinho os abraça todos cada dia Estão crescendo rápido e logo vão embora Por enquanto eles ficam aqui Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe cuida deles, estão seguros Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe vê-os brincar Ela dá comida quando o dia rai Limpa-os, banha-os, põe-os a nadar Mamãe galinha os mantém quentes sob a asa Aprendem a fazer de quase tudo Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe cuida deles, estão seguros Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe vê-os brincar Mamãe galinha os olha, eles correm por aí Cacarejam, cacarejam, baixo acima, baixo Coloridas são as penas, brincam o dia todo Logo, logo vem outro bebê Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi o meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alegri, alegri, um dourado que nasceu Num campo sem ser semeado Alegri, alegri, um dourado que nasceu Num campo sem ser semeado Foi o meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor que me disse que a flor do campo é o alecrim Obrigado.